Estou brincando... Espera aí, então espera aí... Subiu esta senhora... Como é que você se chama? Maria Alice! Maria Alice, já foste! Uma salva de palmas para a Maria Alice! Vá lá! Agora tem que sair, filha! Ah, boa! A gente já vai cantar uma modinha! Boa, boa, boa! Então, Maria Alice... Agora já saiu... Já vai dançar as próximas músicas... Vá lá! Vamos lá, então, continuar! Vai! Agora já está... Agora já está... Vá lá, você... Vá lá, você... Vá lá, você... Vá lá! Ah, gente, esquecemos de tirar uma cadeira! Fica o João de fora! Pronto! Não faz mal! Fica o Tijão! Uma salva de palmas para o Tijão! Tirar duas cadeiras agora, vá! Duas! Agora já está... Agora já está... Agora já está... Agora já está... Vamos lá! Vamos lá! Vá para a porta! Sai, sai, sai o Helder! Uma salva de palmas com o Helder! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Oh, sai a Helder! Uma salva de palmas para a Helder! Já foste! Ao fim deres cinco de banho! Tchau! Sai uma cadeira! Tchau! 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 O que é agora? Agora não sai ninguém? Não, não, tens de tirar João, é isso, que é para ficar um homens, tem que ficar sempre um homens, vai lá. Está ali uma vazia? Está lá, está lá, MGO, saia MGO, moçada de palmas, tirar uma cadeira, tirar uma cadeira, tirar uma cadeira, já está, vamos lá, continuar, bora. Ah, estão aqui estas duas meninas, como é que se chama a menina do bar? Então, saia MGO, moçada de palmas! Boa, boa, boa! E aí, e aí, vai pronta, vai lá! E aí, vai pronta, e aí, vai pronta! E aí, vai pronta, e aí, vai pronta! Andes agora, andes agora, Andes agora,henas tudo bem, vai lá! Marias José, uma salva de palmas para o Marias José! Continua! Taima que era, saima que era, bora! Valla, bem que nada, rápido! Ei, 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 tchau! E agora? E agora? Duas a brigar na mesma carreira! Isso é Fatinha! Salta-lamos para ela! Vai lá! Salta-lamos para ela! Vamos lá, vamos lá, bora! Sai-me a cadeira, sai-me a cadeira, sai-me a cadeira! Já saiu? Vai sair, vai sair! Quase que... Vamos lá, bora, 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 bora... Música Música Castelo! Salve-tomas para Castelo! Já foste? Próximo! Já está a ficar rindo! Música Sai a Adelaide Ferreira! Uma salva de palmas para ela! Ela queria tanto ganhar uma viagem até a Vila Franca! Bora, bora, bora! Espera aí, é a Jacinta e a menina, como é que se chama? Andréia e a? Carmo! A Carminha, fadista, não é? Música Ora, bora, bora! Olha assim o fadista! Uma salva de palmas para a Carminha! Agora é só, Andréia e a Jacinta, vamos lá ver quem vai ganhar! Vamos lá, vamos lá, só fica uma cadeira! Bora aí! Música 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 A CIDADE NO BRASIL